Abertura 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 É porra! Pegou o caralho! É porra! É porra! É porra! É porra! Pra Recife, pra Recife, porra! Não tem mais coisa! Não tem mais coisa! Eu já sabia! 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 Acabamos com essa merda! Acabou, meu irmão! 92 já tá no passado! Quando é 2 mil do lado, deve ser campeão! Sofrido, né? Isso é até sofrido! Isso é sete anos, meu irmão! É porra! Viva! 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 Conseguimos! Conseguimos, porra! Meu amigo aqui, Rocoso! Porra! Chorei! Rezei! Chora! Deixa eu apresentar aqui! Essa aqui rezou comigo o jogo inteiro! Como é que é seu nome? Denise! Dona Denise! Chanta Denise! Se segurou aqui em mim o jogo inteiro! Tava passando mal! A gente rezou a Júlia aqui! São Júlia de Tadeu! A gente rezou a Júlia aqui! São Júlia de Tadeu! São Júlia de Tadeu! O Brasil! A gente rezou ao meu coração! M Wilden! Chora gentile com a Júlia! O Brasil! Chora gentile com a Júlia de Tadeu! Viva! A gente rezou! Estarei contigo! 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 Estarei contigo!